Hoje, no VUPS Blog, vamos falar sobre diversidade cultural da região metropolitana de Campinas. Vamos entrevistar algumas pessoas para saber o que elas pensam sobre o assunto. Meu nome é Eduardo, eu sou tatuador e eu tenho 21 anos. Meu nome é Sebra Nayad, tenho 21 anos de idade, sou artesã. Meu nome é Letícia, eu tenho 18 anos e eu trabalho como ofendora aqui na Três de Maio. Oi, meu nome é Sara, eu tenho 23 anos, sou fotógrafa. Meu nome é Raab, eu tenho 16 anos e sou vendedora. Meu nome é Deise Aparecida de Araújo Fernandes, eu tenho 59 anos e hoje eu sou pesquisadora em tecnologia assistida. Diversidade cultural seria o livre-arbítrio, a liberdade de expressão, cada um que ninguém é igual a ninguém, né? E como temos a mão salvagem, ninguém é igual a ninguém. Diversidade cultural eu acho que é opções de cultura, de cada um ter o seu modo de viver. A diversidade é ter todo tipo de... ser oferecido na cultura, todas as alternativas que nós podemos ter, que as pessoas queiram demonstrar e trazer como arte e que ela entenda que é arte. Então, pintura, cinema, teatro, canto, dança, apresentações, crawl, como nós estamos no ensaio aqui, qualquer e todas as coisas, jornal, revista, televisão, rádio, que demonstre arte. A diversidade cultural, pra mim, na minha opinião, é um pouco de cada estilo que tem, diferente, as diferenças. Pra mim, diversidade cultural, são várias pessoas diferentes, entendeu? Tipo, numa sociedade geral, pra mim é isso, né? É uma mistura de todas as culturas vindo de cada um dos lugares do mundo e onde eu acho que o que deveria ser diferente na diversidade cultural que tem hoje em dia é a questão do preconceito e que há diversidade cultural, mas a maioria das pessoas não aceitam que essa diversidade exista. Eu, aqui tem cinemas que eu gosto muito, eu gosto muito dos teatros que aparecem aqui, show de música, de cantores, eu já vi vários também. Eu gosto da praça, dos hippies, que tem aquela, aqueles trabalhos manuais, sabe? Aquela feira hippie. Tem público pra isso, né? Não vamos falar palavrão, mas na SESC, coisa nenhuma, assim. É muito difícil encontrar um evento, uma exposição, uma coisa cultural aí. Não oferece nada. Ah, culturalmente oferece pra gente o SESC, que tem bastante show de graça, tem exposição, tem biblioteca, que você pode, é só você ter uma carteirinha e você vai lá, tem academia dentro do SESC, tem natação, tem bastante coisa. Tem o MIS, que é o Museu de Imagem e Som, que fornece também sessão de cinema de graça, de fim de semana, sexta, sábado e domingo, eu acho que tem, e lá também acontece bastante exposição. Ah, umas exposição de arte, sarau, umas organizações que os jovens podem, sei lá, fazer uma dança, qualquer coisa, assim, tal. O passo é que os jovens pudessem, rapidamente, estar fazendo algo, a não ser estar se drogando por aí, e depois estar achado com o outro. Eu queria de ver, tipo, mais arte, assim, sabe? Tipo, lugares que tenham trabalho de arte, que mostrem o trabalho dos outros artistas, assim, que eu amo muito arte. Bom, eu acho que não falta muita coisa, eu acho que Campina já oferece bastante coisa quanto a isso. Porque grafite tem bastante, né, uma cidade bem grafitada, show, a gente tem bastante, no SESI, por exemplo, tem bastante opção, gratuito, né? Eu acho que quanto a isso, não está em falta. Teatro, eu não sou muito fã de teatro, mas eu acho que é uma arte muito boa, é uma forma de expressão muito legal, e para quem curte, eu acho que falta, porque os teatros que tem, eles são caríssimos, são localizados no shopping, não é nenhuma área, assim, que tem muita gente, que é viável para as pessoas. E eu acho que falta bastante cinema de rua, que antigamente tinha, e hoje em dia também cinema está caríssimo, e se fosse cinema de rua, ia ser uma coisa bem mais em conta para todo mundo. Eu acho que deveria ter mais esse tipo de coisa, curso de graça pela prefeitura. Já, bastante, bobagem que você não faz nada da vida, que você é vagal, que você tem piolho, que você diz que aquilo é complicado, não respeito. E daí a gente sofre dentro de casa também. E como você lida com isso? Sorria cedo, sempre, é a melhor escapatória para a gente, sorria cedo. Eu nem ligo, eu sei que meu greve é lindo, limpinho. Muitos, não somente pelas características que dão o nome, pela opção sexual, com muitas coisas, porém, por geral, as pessoas, elas julgam muito um padrão, né? Eu sofri por causa do meu cabelo, até hoje eu sofro. Sim, por piercing e tatuagem, antigamente eu tinha largador, sofria muito preconceito, até hoje em dia, muitas vezes eu estou trabalhando, e a pessoa vem e fala que Deus não gosta do que eu faço com o meu corpo. Uma vez falaram para mim que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, como eles acreditam, e eu acho que se o meu corpo é o meu templo, eu posso enfeitar ele da forma que eu quiser. Eu não ligo, porque eu acho que o que vale é a essência, né? Tipo, o que eu sou por fora não conta, tá ligado? Tipo, se representa alguma coisa só para mim, para os outros eu não me conta. Se agrada ou não. Mas sofrer, já, com certeza.